Pois é, e a Cami e o Vini também gostam. Então, pode rolar um setup de 5 Alps aí, quem sabe. O Tiba fica ali pela B e vem todo o time do Boltz. Rush B, explosão do time do Boltz para cima do Tibúrcio. Que já sai ali de perto, consegue um HS. O Spaka já aparece levando também o dele. E a C4 está na porta, está no chão. Foi buscar ali a C4 agora, a Nazinha. O Showtime vai tentando dar o combate, preocupado com as costas. Tem ali o Gil chegando pelo escuro. Tem 4 plantadas, Spaka de novo. Você consegue a troca, mas já cai. Toma tag. Mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. São dois, três, não passou já. Já comeu, já comeu, galera. Bomb já. Você não passou, velho. Tô mal aqui. Tô no escuro, velho. Tibúrcio, só preciso dar uma regra em cima do lado. Escuro nada. Estão tudo pra varanda aí. Pode ter um fogo. Ai, sem skinner. Tem um bomb. Nossa. Skinner. Chegando, 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 Chegando. Varanda? Varanda, varanda. Tá vindo comigo? Esmoquei ele. É que é Chiba? Esmoquei, esmoquei. Fuso, defuso, 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 defuso. Será? Hum, quase. Eita. Hum, quase. Joga aí, Mi 4. Pra trás aí. Vamos ver se a equipe aí do Boltz consegue algum milagre aqui com essas igas. Tem jogador por baixo. O PSM já tá bem posicionado. Mi 4 não troca, mas olha o dano, hein? Foi bem, foi a nazinha. Nossa, aí o Boltz encaixa o HS. Veio o Boltzalha pra tentar levar mais um. Espacão. Consegue buscar ele. Leva também a pança. Sobra só o showtime com o K3. E vai morrer pra Kami 4. Tem umas bem diferentes tonas. Tem uma cabeça branca, velho, que não aparece. Não aparece no mapa. Olha a abertura do FV ali pra cima da Kami. Será que ainda dá? São três jogadores do time do Boltz. O Tiburcio eliminado pelo showtime. Olha aí, showtime de novo. O problema dela é ele, hein? E a nazinha também consegue uma kill importante pra cima do Spacca. Sobra só ele. VSM, o dono do time, o dono da bola. Vamos ver se ele vai brilhar. A gente quer ver aquele jumping double from cold. Acerta o primeiro pra cima da nazinha. Vamos ver se ele consegue encontrar mais um. Chega pela varanda. Chega. E comentar showmatch então, hein? E olha aí. Olha o spray, mano do bolo. Leva quatro jogadores. Três cego, hein? Tem que deixar o tipo cá. Olha o Spacca também. Quem sabe o que Spacca tem? Ah, o Spacca estragou. Tua abordagem e o time terra, hein? Parou de varanda e pôr para B. Acertou. Só tem um. É só a Kame ali na defesa. Vamos ver se ela consegue se virar. Puxa ali pro lado de fora. A Kame consegue pelo menos uma kill, que é muito importante. E cai rapidamente o Tiburcio balassa do Boltz. A entrada acontece. A B é deles. E é quase um pouco pra três. Cara, é muito difícil esse retake. Ainda mais com a economia embaçada do jeito que tá. Eu nem tentaria. O Gil tá querendo. É, será, cara? O correto ali é guardar já, né? Mas o Gil, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Ei, eu não. Na época que o Gil era coach, essa hora que ele ia estar falando pra ti. Pra guardar, não é? É, ia falar pra guardar, com toda certeza. Ele falou, guarda, eu não posso que já era. Mas na hora que ele tá jogando... É, tá aí, tá vendo? Não siga um exemplo prático do Gil. Entregou a arma aí à toa. É, o time dele inteiro. Fala dele. Vai um pouco daquilo que o Woody falou, né? De escolher, começar a CT. É. Mais um round, é difícil. Pra que você tenha cune. Uh! Beleza! Que outra! Olha aí o Vina como vem também de Eagle. O Gil já acertou a dele. É, meus amigos. Pode complicar aí pro time do Boltz, mas o Showtime também mostra que tem um spray bom. Segura dois ali pelo fundo. A C4 já foi plantada. E a Nazinha aqui vai defendendo aqui essa entrada na varanda. E junto com ela ali o Boltz. Jogando lá do bunker o Showtime. O round tá bem caminhado aí pro time Noel. E kills de impacto do Showtime, viu? Reforçando que ele não é o problema. Verdade. Ele corrigiu o round ali, tava complicado. É, se ele morresse ali. É. O rampa tava quebrado ali. A Nazinha não ia conseguir travar a varanda. Ela ia tomar da... Ele vem e atropela o fundo. FV leva a câmera trochada pelo VSM e já vai buscar a Alp. FV tá solto, mas o VSM agora encaixa. Mais um disparo. Vai tentar o terceiro Boltz. Saiu o duelo, hein? Duelo dos capitães. Só que ainda assim, três contra dois. E tem o... Ai, não viu. Viu, não viu, viu? Agora viu. Avisou, vai pegar o outro. Nossa, barotou, hein? O Boltz mata esse. O Boltz mata esse. Olha a frieza da vazia. Gostei. Ah, faltou a mirinha jovem. Faltou a frieza na hora de atirar também, né, Woody? Ela jogava 1.6, não jogava? Jogava. Isso. Então, ela fica nessa de que não é profissional e tal, mas ela teve sua época. E aí agora o Boltz no clutch, hein? Pra representar o capitão, tentar salvar o seu time. Um contra três, ele já levou dois no round. Manguezinha tabelada, viu ali no pulo a passagem do primeiro. Segou. Ganha tempo, mas o Spaka encaixa. Acha lá de longe a bala no c... Ah, do outro lado ali tem um pessoal forte também, hein, pô. Spakão, ex-jogador da Fúria aí. É. Kame, nice, nice, B. E olha aí o Juzeira. Dá muito dano no spray, já puxa a USP confiante, mas vieram outros, né? E agora ele vai ter que se virar. Gasta smoke, puxa. M4 tá sem bala. Tá sem bala, spray. Fica complicado pra ele. Capturado da HE do Boltz. E agora a B dominada, quatro contra três. Round bom aí pro time Noel, time do Boltz. Vai preparar o retake. Aí o time 20. Vamos ver, já subiu ali no buraco. Faka leva pra cá na porta. O Tiburcio consegue a troca, mas tá difícil. Tem três contra dois. Talvez já seja a caos de guardar de novo. Papo de sair correndo e... Salve-se quem puder aí, pô. Depois de tomar uma segunda smoke na porta e duas Molotov e buraco, só desiste. Vai guardar. O azar do Gil foi que o TR errou a Molotov. Se o TR acerta a Molotov, ele smoca o pé dele e ganha. Ele virou pra trás pra smocar atrás e aí... Cara, se cai no pé dele aquela mola ali, ele se protege atrás da smoca e ganha mais um tempo. Gostei, champ. É verdade. Tem que farpar o Gil mesmo. É péssima jogada ali. Tomou a decisão errada. Vou passar só pra você, pô. Abriu pra... Não, fechamos, fechamos. Podia ter valorizado, ficou bom. Dano em ADR é uma coisa, né? De dano por utilitário, não é isso que eu queria falar. Tô gostando da Pan de Alp, hein? Tá jogando muito bem, cara. Tá jogando bem, tá pegando aqui os importantes. É, a... A Kami que... Tá jogando, né? Recentemente, né? Diferente da Pan e tal, que já tá... Há mais tempo, parada virou castro já há mais tempo. É sempre no bomb dele, arrastado. Arrastado, atropelado. O Champ e o Woody tão delirando com o Spaka morrendo. É, exatamente. O cara narrou três... O cara narrou... Olha só, nós jogamos três jogos de Riot. Ele narrou dois nossos. Adivinha qual que foi os dois. As derrotas. E ele criticou muito o Woody ou não? Cara, eu mutei a VOD lá. Na metade do Jog, eu já mutei. Sem... Sem... Tô louco. Perdeu o Woody, perdeu a amizade. Acabou, acabou. Acabou o 9 e 6. E é isso, esquece. Eu gosto dos comentários, eu gosto. Os comentários agrega bastante. Fala aí. Pode ser também. Vamos fazer isso, é. Tem uma preparação interessante. No... No... Esse meu armário, vambora. Opa, tem casinha ali. Casinha vai buscar. Olha aí a Nazinha, hein. Botar na varanda, botar na varanda. O round inteiro esperando a ban e ela não veio. Tem que separar na gente. Tá jogando. Tem a varanda. Tem a varanda. Tem a varanda. Tem a varanda. Muito sério, mano. Mais um, mais um, mais um. Mais um varanda. Era a varanda. Tô morto. Era os dois, era os dois. E agora dois contra dois. E um com um de vida. Mais um. Um de sete com vida. Vamos ver a Nazinha. Pega o primeiro. Vamos ver. Mas é só uma scout mesmo. E o nome também, ó. Vai cair na casa. E... Vai voltar pro jogo aí o time do Vini, hein. Doze a dez. Tá tudo em aberto de novo, pô. Equilibradíssima essa partida aí. Muito mais do que deveria ser. Tô sentindo falta da parte faria. Mas a galera tá realmente querendo... Ganhar todo o c**. Mas aí, inclusive, organizações interessantes. É só entrar em contato lá no Twitter. Boa. E a gente pode conversar. É isso. Já teve balaço ali do Sparkle. Que puxa também encaixando ali o disparo de AWP. Opa, que isso? Será que dá? São timebolts conseguindo duas kills aí de pistola. Sobra bolts de Eagle. Pra tentar o milagre. E agora só a Pan com essa P250. Doze a doze, hein. É. Será que tem overtime, velho? Showtime Showmatch tem que ser pro... Lembra do Sparkle? Não. 23 kills. Acho que foi só em eco essas kills, né, velho? O Gil, por enquanto, assim, da revelação do Showmatch aí de 2020. É. Olha aí. Tá cima da pan agora. O VSM entrou esperto. Tem jogador já do lado de fora. É o FV pra tentar se redimir. Nada. O VSM vai pra cima dele. Showtime consegue uma kill de Eagle. Quatro contra dois. Cai também o bondo da vira do Chiba. E aí, ó. Showtime dando pezinho pra lá. Mas não vai encontrar nada. E isso, hein. 14 a 12. O time Grinch aí do VSM vai em busca dessa vitória. Cara, sabe o que eu tô sentindo de diferença nesse Showmatch do que é geralmente nas GC Masters? Porque geralmente os casters jogam. Então sempre tem alguém muito ruim pra dar aquele alívio cômico, né? Agora não tá com tanta pinada assim que nem tem geralmente, né? Não, o nível tá bom. Tem algum bug na rua. Nossa, e a surpresa. E o VFV não entendeu nada. Ai, a VV. Um abraço. O bandezinha do Vina. Abertura do Gilzeira que tá sendo MVP do jogo por enquanto. Que isso, hein, Gilzeira? God demais. A gente zoou ele, mas... Tá jogando muito. E aí o Vina encontra ali o Boto pela base. Vai pra cima. Não quer saber de esperar, não. Vai querendo buscar todo mundo. Leva dois jogadores. Sobra só a Nazinha. E o Siba. Tchau. Vai ter que raspar o bigode, hein? Nossa, que isso aí. Já rolou dois jogadores. Fala dele aí, o Shackfield. É. Já era, hein? Prepare aí pra cobrar o Boltz no Twitter e o FV também. Quero ver se o FV vai fugir aí da responsabilidade de raspar o bigode agora, hein? Chat, já prepara a cobrança lá no Twitter. Aí na Twitch mesmo. Pode cobrar com a hashtag GC Masters, hein? É isso. Eu ia pegar o FV, hein? Ai, ai, ai. Olha aí. É isso, mano. 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 Obrigado.